Manda! 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 Senhor, e ama-me aí meu parceiro alemm ama-me aí meu parceiro puxa paI a Buddha da Mosca H Vai, olha, calça no ar O quinto é teu lindo rei Olha, moleque, calça no ar Vai ser, vai ser Volta, volta! Vós não sabeis quem sou eu Vendes de qualquer maneira Vós não sabeis quem sou eu Vós não sabeis de onde eu vim Mas o meu nome é Abreu Abre o cu que já voeu É certo que rego eu E a cantá-la vem gerar E eu lhe vou me apresentar E não tinha mais nada Põe-me-se a filmar aí que eu vou me gerar Já está Amigo, ela é de Braga Ela é de Braga Ela é de Braga De Braga Pois olhai que grande praga Pois olhai que grande praga Olhai que isto não me arraste 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 Mas como? Eu já cansei Muita vez Palavras das lembranças Cantando um canto da bala do meu Pobreço Não te vou tirar a vez Não te vou tirar a vez No torre da concertina Pois quem canta tanto a desgarrada Ainda há pouco que lhe afinda Me basta E eu já sei a sua doutrina E eu já sei a sua doutrina E eu já sei a sua doutrina Eu já sei a sua doutrina Este é o meu Este é o meu É de Braga Pois olhai que eu e te sigo Você tem uma coisa de bem Hoje a semana vem de aqui e se calma E quando eu já te venho A banhar de manhãzinha A missa vamos, eu lá venho Isso pra mim não está bem Isso pra mim não está bem Estou de acordo com ti Estou de acordo contigo Não me habituei a ir à missa Pois em verdade te digo Desgraçado de quem reta Que é sempre um nó de mim Estou menos desesperado Para dormir A verdade eu não vim A verdade eu não vim Bruxa Dá-lhe exce e não é semar Os olhos são grato Estou só se fixo mas vou para casa do mercado Esta merda é proibida ou ainda selaw A wh geri não sei que é, mas isso não sabe isso também é um colega que morreu cuidado é de graça olha que o meu saldo vai eu não tinha lá no céu já morreu já é 31 olha isso não é pecado é de graça é de graça olha que isso não é pecado não é pecado não são gatos nem vou descansar o rumo olha Francisco faz pior isso o meu morro não sei qual é a português que cantava é Camicô não sei qual é caralho queim é caralho queim você é doido em França não você é doido em França Vídeos de Nioh Criavam Bouto não sei lá pá Como é que chama? Bolsonaro, é o árabe É a música 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 Mas o meu rei não é deus nenhum Onde eu vou sempre na vendeira O Tons O Tons É a música E agora não amorei Está-me a faltar o árabe Vamos lá um bocadito de oxigênio Vamos lá um bocadito de oxigênio Alguns criam mal e ruim De bater com a mão no peito Está-me a chumar Eu penso que é uma chumar Eu canto do mesmo jeito Eu canto do mesmo jeito Mas aqui como faz Brauta Porque está aqui a nossa beira Eu posso te ver sem sua casa E já estou com Brau na Iasa Devemos ver aqui a nossa beira E já estou com Brau na Iasa E já estou com Brau na Iasa É verdade sim senhora Até me sinto em casa Olha que eu vou te sentir Olha com um pouco de amor É que se eu estivesse em casa Teria mais um pouco de calor A sopra A sopra A sopra Não é problema Isso não é problema É como se vai, é normal É puxar muito coisa como um cigarro Um cigarro O serviço é tão válido É só o senhor Amorá Olha a pobre de quem a tem Olha bem Deus te conserva É um dos que temos A nossa beira É pra ir buscar a lei e a serba É um dos que temos Foda-se a merda, era puto as calças a fora! Se ainda houvesse o impossível de buscar-se... Mas, oh, 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 Helda, não me empurra os caras! Diga, diga! Normalmente esta merda de gole é penalti! Ai caralho! Pois é, pois é! O final, se diz o que seja o que Deus quiser... O final, se diz o que Deus quiser... Se diz o que Deus quiser... Amanhã olha o dia... Vá-lo para cá no céu... Logo... Isso é o que vamo ver, isso é o que vamo ver, Que veja aquilo que houver, Que veja aquilo que houver, Com este bando de aleijados, Que moleque o pobre querem, Que são piores que paneleiros, Que mais fracos! Olha! Olha! Hélder! Hélder, judeus! É tu que se fode! É dele, é igual! Já filmou que cego!